O Salvador Fest está chegando dia 20 de setembro e olha só, pela primeira vez nessa festa, que completa 10 anos, tem quem? Quem? Javiou de forró e eu sei que vocês estão na expectativa. Muito. Uma festa daquela, eu sou amiga de Marcelo, que é um dos idealizadores do evento, e assim, vi a movimentação, já estive em Salvador, na época do Salvador Fest, eu não tinha coragem de ir, porque, meu amigo, o que é aquilo? 100 mil pessoas, 100 mil pessoas, e é aquela loucura, e esse ano a gente vai tocar, estou muito feliz, Léo, muito feliz, de verdade. O título da festa é a maior festa de camisa colorida do mundo, por isso, a gente trouxe aqui, algumas opções de camisa, temos a amarela, temos a vermelha, para vocês escolherem aqui, qual que vocês querem, a rosinha para a Juliana? E você, já escolheu sua camisa? Já sabe qual camisa você vai usar? Sim, sim, vermelha. Entra aqui, produção, por favor, temos algumas cores aqui para você escolher, qual camisa safadão quer usar no dia 20 de setembro, lá em Salvador? Temos a amarela, temos rosa aqui, rosa bebê, verde, vermelha, vai de qual cor? Todo mundo está cobrando azul, Daniela Basílio, o azul não veio? Minha cor preferida, azul, e depois do azul, é o verde. É o verde, aí, até aí, pronto, já escolheu a verde, ficou com a vermelha. É, mas tinha que ser G, né? Não, não, não se preocupe, não se preocupe, lá na festa a gente troca. Pois bem, ele já escolheu a dele, vai ser vermelha. Xande vai subir no palco com qual cor? A maior festa colorida do mundo, Salvador Fest, convida a galera toda aí. Todo mundo convidado, 20 de setembro, Salvador, Bahia, Brasil, a maior festa de camisa colorida do mundo. Que cor você quer? Vermelha? Vai na amarela? Pois bem, já vai de amarela, Sol. E você, Xandinho? Eu vou de amarela, como sou mais criterioso, eu quero isso aqui. Vai na rosa? É uma homenagem à minha esposa, minha filha, eu vou pegar a rosinha, não vou na verde não, ela disse que eu fico lindo de rosa. Aí pronto, fica bem, fica bonito. Pronto, eles já estão preparados e você vai perder Salvador Fest 10 anos com eles, aviões de forró. Se liga onde? No PIDA! Pronto, eles já estão preparados e você vai perder Salvador Fest 10 anos com eles, aviões de forró.